Uma experiência muito boa, porque houve muito diálogo, muita troca de ideias e muito compartilhamento também de ideais. E isso é muito importante, porque a justiça tem que caminhar, advogados, magistrados, ministério público e servidores todos juntos. Essa iniciativa não está acontecendo pela primeira vez aqui. Na minha gestão, na gestão compartilhada com os meus outros três colegas, nós nos propusemos a ter as portas abertas para conversar com a sociedade. E nada mais importante do que primeiro manter o diálogo com os advogados trabalhistas. Iniciamos com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que foi muito proveitosa. Depois houve também uma aproximação já no nosso tribunal da associação aqui de Santos. E quando foi feita então a proposta, do tribunal também vir até aqui de Santos para conversar com os advogados e verificar quais seriam os anseios, as necessidades que nós encontramos para verificar aquilo que podemos fazer juntos.